Olá, bom dia. Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo do Palácio do Planalto a assinatura de contrato de concessão das BR-060 no Distrito Federal 153 em Goiás e 262 em Minas Gerais com a participação da Presidenta da República Dilma Rousseff. Acompanhe. ...262 DFGOMG, entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e a concessionária das Rodovias Centrais do Brasil, Concebra. Para uso da palavra, o Ministro dos Transportes, César Borges. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Excelentíssima senhora Presidente da República Dilma Rousseff. Excelentíssima senhora Ministra de Estado e Chefe da Casa Civil, Iglesias Hoffmann. Excelentíssima senhora Elas Chiavon, Ministra Interina do Planejamento, Orçamento e Gestão. Elucício doutor Jorge Bastos, Diretor-Geral em Exercício da NTT. ...empresário dos companheiros de trabalho do Ministério do Transporte, General Jorge Fras, secretário-executivo Miguel Mazella, ...presidente da Valex, Alúcio Machado, senhor presidente da Triunfo, Carlo Bottarelli, senhor acionista, Luiz Carvalho, senhor presidente da Concebra, ...empresa que será responsável pela concessão, demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores. Senhora Presidente, nós estamos dando aqui um passo, mais um passo importante no processo que foi iniciado para a concessão de rodovias brasileiras. Trabalhando numa visão de fazer com que os eixos estruturantes nacionais possam ser duplicados ...para escoar melhor a safra brasileira, os produtos brasileiros, com impactos extremamente positivos para a nossa economia. Vossa Excelência determinou que nós iniciassemos esse programa, o governo federal, nós entramos no Ministério, ...encontramos em andamento o programa e hoje estamos aqui assinando o segundo contrato. O primeiro já foi assinado da BR-050, com 450 quilômetros de extensão, e nós estamos aqui assinando o segundo contrato da BR-060-153-262. Esse trecho é o maior trecho das concessões, são 1.176 quilômetros que estão sendo concessionados para a duplicação de 647 quilômetros. O investimento é de 7,1 bilhões de reais, programa de pedágio. Nós temos aí, senhora Presidente, conseguido obter aquilo que eu chamo do modelo de concessão Presidenta Dilma Rousseff. Grandes investimentos e modicidade tarifária. Esses grandes investimentos significam, Presidente, grandes obras, obras que V. Exª determinou e não abriu mão do modelo de nós termos 10% duplicados para que seja possível a cobrança de pedágio e que em cinco anos esteja todo o trecho duplicado. Essa é uma dupla responsabilidade que assumimos. Uma responsabilidade do governo que estará atento, como estamos aqui hoje, atentos assinando esses contratos antes do prazo contratual. O prazo contratual seria 4 de março, porque o leilão foi 4 de dezembro. Nós estamos aqui no dia 31 de janeiro assinando o contrato. Isso foi possível porque a NTT esteve presente junto com a concessionária vencedora do leilão e que nós vamos estar acompanhando para e passo, para que seja possível alcançar todas as suas determinações de 10% cobrado, se possível menos de um ano, duplicado, e que nós tenhamos em cinco anos todo o trecho duplicado. Então, este é o modelo que tem dado sucesso. E por isso, me permita, presidente, é o modelo, presidenta Dilma, porque é aquele modelo que nós colocamos para o setor privado, numa parceria franca, num diálogo aberto com o setor privado, aprimoramos o sistema, o modelo, e chegamos a resultados da modicidade tarifária, presidente. Os deságios foram em média de 52% dos preços ofertados. Isso é a confiança do setor privado no crescimento do país sob o seu comando. É o Brasil crescendo. Nós, para calcularmos a tarifa teto de pedágio, avaliamos uma demanda de tráfego. O setor privado acredita, mais do que nós ainda, presidente, que o Brasil vai crescer a taxas muito maiores. E, por isso, verificaram que há uma demanda maior e puderam fazer essas ofertas. Então, nós estamos aqui, exatamente, assinando mais um contrato. Mas, na verdade, foram cinco leilões e nós teremos todos eles assinados dentro do contrato. Perfazemos, senhora presidenta, um total de 4.300 quilômetros de rodovias que serão concessionadas nesse lote de cinco leilões que nós já realizamos com total sucesso. Serão 2.900 quilômetros de rodovias que serão duplicadas em cinco anos, nesses cinco leilões. Por isso, nós temos muito a comemorar, porque é o Brasil avançando em direção a uma logística moderna, compatível com a sua economia moderna, reduzindo custos para os produtores, deixando mais recursos no agronegócio, trazendo geração de emprego, geração de renda, desde a construção aos benefícios que a duplicação trará aos usuários que trafegarão em estradas duplicadas com total segurança. E o governo estará atento a acompanhar toda a execução desse serviço para que a entrega seja efetivamente feita dentro daquilo que está sendo contratado. Portanto, presidenta, eu me sinto muito feliz, satisfeito e honrado de poder participar do seu governo fazendo essa entrega ao povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado. Assinam o referido contrato o diretor-geral em exercício da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Jorge Bastos e o diretor-presidente da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil, Concebra, Odenir José Sanches. Você acompanha a cerimônia de assinatura de contrato de concessão das BRs 060, 153 e 262. O trecho de mais de mil quilômetros sai do Distrito Federal, passa por Goiás e segue até Minas Gerais. Eu queria cumprimentar o ministro César Borges dos Transportes, cumprimentar a ministra-chefe da Casa Civil, Gleici Hoffman, a ministra interina do Planejamento, Orçamento e Gestão, Eva Chiavon, cumprimentar o diretor-geral em exercício da NTT, Jorge Bastos, o general Frasch do DENIT, e dirigir um cumprimento especial ao Odenir José Sanches, diretor-presidente da Concebra, e cumprimentar também o presidente da Triunfo, Carlos Botarelli. Queria cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Eu vou ser bem breve. Eu acredito que esse modelo que nós construímos, a partir do diálogo com o setor privado, é um modelo de bastante sucesso. Conseguimos fazer cinco leilões no ano passado. E eu estou aqui hoje, aproveitando essa cerimônia de assinatura dessa concessão tão importante para o Brasil, para anunciar que o governo coloca hoje também mais cinco concessões. Cinco concessões que o ministro César Borges vai ter agora a tarefa de liderar novamente e também vai explicar para os senhores. Basicamente, essas cinco concessões dizem respeito à licitação da ponte Rio-Niterói, cujo contrato de concessão vence em maio de 2015. A BR-163, com ligação com a 230, passando do Mato Grosso para o Pará, entre Sinop e o porto de Meritituba, a BR-364, com a A060, Mato Grosso e Goiás, entre Rondonópolis e Goiana, a BR-364, entre Goiânia e Minas Gerais, entre Jatai e o entroncamento da 153, e a BR-476, com ligação com a 153, a 282, a 480, entre o Paraná e Santa Catarina, passando por lá para Chapecó e a divisa lá com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu quero dizer para vocês que esse novo conjunto de rodovias, ele será feito primeiro com base em projetos a partir do programa de manifestação de interesse que o governo vai desenvolver junto com o setor privado. Com isso, a gente quer melhorar a qualidade dos projetos e também garantir que fique claro as condições mais adequadas à formatação de toda a engenharia financeira do projeto e também da engenharia ligada ao próprio projeto de estruturação da rodovia. Eu acho que eles são todos muito importantes para que a gente eleve a competitividade da economia brasileira. Acho importante por vários motivos. Primeiro, porque implica nesse modelo que o general, de forma muito gentil, atribuiu a mim, mas que é produto de um processo coletivo e também de idas e vindas em que essa parceria e esse diálogo ocorreu. Eu acho que uma característica dele importante é o fato que, durante o período em que não tem nenhum trecho construído, não tem cobrança de pedágio. Mas, assim que tem 10% do trecho construído, começa a cobrar pedágio, o que é muito justo. Além disso, uma outra característica importante, por causa da necessidade do país dessa infraestrutura, é que ela esteja pronta em cinco anos, apesar da construção ser bem mais duradoura. Eu acredito que, com isso, nós aperfeiçoamos a eficiência, nós garantimos uma gestão adequada, as empresas privadas têm essa capacidade de ter também uma grande contribuição no que se refere à gestão e, principalmente, desses serviços que são associados à obra, porque também vão fazer gestão de toda a rodovia. A grande vantagem é que esse modelo não é um modelo de manutenção de estradas, que era o modelo inicial do país no que se refere à rodovia. Se fazia concessão de 20 anos para manter a estrada e, na hora de duplicar, o problema começava, porque não tinha previsão de duplicação, não tinha previsão de aumento. Hoje, não só a gente começa com a duplicação, mas, quando for necessário, também tem uma margem para haver a duplicação dentro do contrato de concessão, o que é uma vantagem para o concessionário e para o governo. Eu quero dizer a vocês que o ministro, então, vai fazer a exposição breve dos cinco trechos, que depois a gente entrega para a imprensa os mapas. Muito obrigado a todos e parabéns para a Triunfo por essa participação nesse leilão da 0,60. Quero dizer que foi, de fato, um resultado muito favorável, tanto para a população brasileira e eu quero ter certeza que também para a Triunfo, que a gente quer empresas fortes, tendo seu lucro absolutamente garantido, na medida em que ele é um lucro justo e é uma grande contribuição para o país. Parabéns, Triunfo, parabéns, Concebra. Senhora Presidenta, dentro da sua orientação, foi possível alcançarmos esse momento aqui dessa assinatura. Eu queria dizer, como bem disse a V. Exª, que não foi um trabalho de um ministério, mas foi um trabalho de orientação direta de V. Exª. A V. Exª entrou de cabeça nesse processo e suas orientações foram fundamentais para que nós tivéssemos esse êxito. Eu queria destacar também o papel da ministra Gleisi Hoffmann, que acompanhou esse processo, pari-passo, reuniões as mais diversas e sempre repassando todos os assuntos para que fosse possível. E agradecer também a compreensão do setor privado. O setor privado sempre dialogou de forma aberta, franca e nós avançamos com a cooperação também do TCU, nós discutimos muito a questão e agradecer aos meus colegas de trabalho, tanto do Ministério como da NTT, do DENIT, da EPL, da Valec, todos que participaram e foi a somatória desses esforços, dessas inteligências que permitiu que nós tivéssemos esse sucesso, como nós vamos ter dessas concessões. Mas, V. Exª não está satisfeita, quer mais para o Brasil, o Brasil exige mais, pede mais. E nós elaboramos uma concepção de fazer os grandes eixos estruturantes nacionais para escoamento da nossa safra. Eu vou deixar essa transparência por último, porque, aliás, eu vou falar sobre a ponte Uniteróide. Na verdade, já é uma concessão, mas há também uma determinação do governo de não renovar essas concessões, já que elas foram feitas em bases do passado, com taxas internas de retorno muito altas, com valores altos de pedágio. E, como se procura atualizar o momento econômico, trazendo mais modicidade tarifária, é que nós vamos, fim dado o prazo da concessão, em março de 2015, já iniciamos um processo, em maio de 2015, já iniciamos um processo para a concessão, através de uma proposta de manifestação de interesse, que está sendo lançada, e nós queremos, ainda em 2014, fazermos essa concessão para a ponte Rio-Niterói, onde não será apenas a manutenção da ponte, a operação da ponte, mas nós temos inversões no trecho do Rio de Janeiro, da ligação da ponte com a linha vermelha. Isso vai trazer melhorias, muita, ao tráfego urbano do Rio de Janeiro. E também na cidade de Niterói, um mergulhão para resolver problemas de tráfego local em Niterói. Então, não tenho nenhuma menor dúvida, Presidenta, que a senhora vai conseguir modicidade tarifária nesse leilão que será efetivado ainda esse ano. Mas, além disso, vamos continuar o programa de rodovias. E as concessões de rodovias, escolhemos trechos exatamente dentro da filosofia de levar o produto do interior para o país, para acessar os portos, e isso trará benefícios econômicos aos produtores agrícolas do país. Esse trecho da 163 já foi concessionado de Sinop para baixo, até Cuiabá, até, melhor dizendo, até a divisa do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. Já foi também concessionado todo o Mato Grosso do Sul. E nós vamos assinar em breve esse contrato. Então, a ideia é também permitir que o produto chegue rapidamente em boas rodovias de Sinop até o porto de Meritituba, que já exporta soja hoje. O DENIT está trabalhando para essa duplicação e teremos essa duplicação até o final do próximo ano. Ou melhor, teremos a pista do DENIT feita até Meritituba. E já estamos tratando da duplicação. E já é um pleito do estado do Mato Grosso, dos produtores e dos próprios empresários, que veem aí um volume de tráfego interessante para termos mais uma parceria nesta concessão. A outra rodovia, presidente, para ser duplicada, é exatamente procurando seguir a rota da soja de Rondonópolis, onde já temos hoje acesso ferroviário, mas também pelo acesso rodoviário, duplicando, porque já há concessão de Rondonópolis até Sinop. Seria trazer de Sinop para Jatai, agregando esse trecho que está hoje sendo executado a duplicação pelo DENIT de Jatai, Rio Verde a Goiânia. Com isso, nós vamos ter uma extensão de 703 quilômetros, também duplicado. Depois, nós vamos ter exatamente a continuidade da 364, saindo de Jatai, encontrando a 153, que já está concessionada e duplicada. Com isso, nós teremos uma ligação duplicada, que seria de Meritituba, no estado do Pará, do Rio Amazonas e do Rio Tapajós, afluente do Amazonas, até o Porto de Santos duplicado. Então, poderá o produtor escolher se escoa a sua soja pelo norte ou se escoa pelo sudeste. E, por fim, temos também uma importante rodovia, em dois estados produtores de proteínas, os principais do país, o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina, para escoamento dessa proteína, que são frangos, é carne suína, saindo de Chapecó, chegando até Lapa e aí acessando o porto de Paranaguá e o porto de Santos, e o grande centro consumidor, que é a cidade de São Paulo, a cidade de Curitiba. Com isso, estaremos dando andamento a esse importante programa, que com certeza fará jus ao que a senhora determinou, um Brasil moderno, com a logística à altura dos países mais desenvolvidos do mundo. Muito obrigado. Está encerrada essa cerimônia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de assinatura de contrato de concessão das BRs 060, 153 e 262, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Segundo o ministro dos Transportes, César Borges, esse é o maior trecho concedido com mais de mil quilômetros. O trecho abrange o Distrito Federal, passa por Goiás e segue até Minas Gerais. O ministro César Borges também anunciou a concessão de novos trechos de rodovias dentro do programa de investimentos em logística. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto